Chupa, bebê! Carriada aqui do Baracanãú! ... Esse que é pra fazer a July! Acontece aqui, nos carros. Olha só pessoal, o pedaço, o pedaço, o pedaço, o pedaço, o barrocarregado a desce. Vai ter gente chorando depois aí, vai ter gente chorando. Pessoal, vou ter que voltar para o carro, porque senão eu vou ficar muito para trás. Eu não tenho muito carro vindo lá atrás. Então um abraço aí pessoal, Jorge Fontenelle aqui, na carreata aqui do Maracanãú, organizado pelo movimento em direitos ao Maracanãú. Vou entrar aqui no carro pessoal, que estamos vocês aqui no sul. Galera aqui de Maracanãú, profissional do Super Mito. É muita opressão. Olha o que eu ganhei. Aqui o Rony, aqui o líder do em direita Maracanãú. Estão erguendo aqui o Super Mito, aqui em Maracanã, a praça da estação. Praça da estação aqui, ó. Foi em direita Maracanãú. Ali o Alex, o responsável pelo Super Mito. Ali o Alex Melo. Foi em direita Fortaleza, marcando presença aqui. 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 Obrigado.